Olá, seja bem-vindo aqui ao canal meio retrô, um canal eclético. Estava meditando agora à tarde, pensando sobre aquela passagem bíblica que fala que o diabo está ao nosso terredor, está à nossa volta, arrugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está procurando a oportunidade para nos fazer mal. De preferência, é um mal permanente. Bom, o diabo é espírito, assim como Deus é espírito, ele fez isso a vida inteira dele e vai continuar fazendo. Mas também temos as pessoas que estão à nossa volta, que elas ficam a buscar a oportunidade de igualmente como o diabo nos fazer mal. Algumas delas, é verdade, fazem isso sem terem noção de que estão fazendo a vontade do maligno. E outras fazem sabendo. Tem aí os satanistas, pessoas que servem o diabo e tudo mais, fazem conscientemente. O que eu estou querendo dizer é que nós, obviamente, não devemos viver nesta vida, neste mundo, o mundo dos homens. Quando digo o mundo dos homens, não é a natureza, não. Eu sempre faço essa separação. Estou me referindo ao mundo, às coisas que foram criadas pelo homem. E, às vezes, até mesmo, pela beleza de um local, de um lugar, da própria natureza que Deus criou, né? Por exemplo, estou pensando aqui em Barra de São João. É lindo aquele lugar. E você estando num lugar, né? É a única referência mental que eu tenho daquele, você, às vezes, pode ser enganada pela própria beleza e imaginar que toda pessoa que está ali à sua volta, né? Naquele local, quer o seu bem, não quer te fazer mal. E você vai descobrir que isso não é verdade. Então, eu estava pensando, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui um canal aqui no YouTube. Quem tem canal no YouTube sabe disso. Nem todas as pessoas que postam, nem todas, graças a Deus, são poucas, mas nem todas as pessoas que postam comentários, postam comentários visando ajudar, né? Ao vídeo em si que ele assistiu. E, mas sim, prejudicar a pessoa. Ou prejudicar alguém que fez algum tipo de comentário ali, né? Então, é muito interessante isso. É, então, e é bom que a gente viva sabendo que não, eu sei que é óbvio, né? Mas sabendo que não vistamos no paraíso, gente. Porque quando nós vivemos, eu sei que ninguém vive achando que está no paraíso, mas quando a gente ignora essa possibilidade, né? Nem toda pessoa que está à nossa volta ali quer o nosso bem, muitas querem o nosso mal, a gente já vai evitar problemas e até mesmo quando os problemas vierem, a gente já vai ter um tipo jogo de cintura para resolver aquele problema. Tipo, uma pessoa que prejudique, que buscou nos fazer mal, mas ela, é, mas como você está atento a tudo que está acontecendo à sua volta, você sente aquele mal que aquela pessoa quis lhe fazer, mas você não é apalado como, como quem vive achando que todas as pessoas querem o seu bem e você descobre que não é verdade, né? Até tu brutus, diz aquele, que é aquela fala, né? Até tu brutus, ou seja, as pessoas, é, é, vou falar assim, não, mas algumas, nos decepcionam e quanto mais nós vivermos aqui, achando que as pessoas não querem nos fazer mal, maior serão essas decepções quando elas nos decepcionam. Ela fala, fulano, fulano me decepcionou, é verdade, fulano te decepcionou, digo, é verdade, mas eu já, já estava de olho, eu já estava de olho, já percebi que ela não estava querendo o meu bem, então sim, ela me decepcionou, que só confirmou, mas, deixa pra lá. Agora, quando você pega, né, como diz popularmente, com as calças na mão, assim, de surpresa, né, aí, aquilo que aquela pessoa fez, de repente, por menor que seja, ela faz um estrago, até mesmo emocional, muito grande na nossa vida. Então, eu quero, através desse vídeo, trazer você a reflexão, não vamos, não vamos viver em paranoia, é óbvio, não vamos viver em paranoia, mas também não vamos viver, como eu acabei de dizer, não, todos querem o meu bem, isso não é verdade. Assim como o diabo, né, por isso que eu citei o texto bíblico, assim como o diabo, ele está ao nosso de redor, buscando quem possa tragar, há a passagem bíblica, que fala que os judeus, né, estavam, é, é, tentando a Jesus, e eles o deixaram, diz assim, até ocasião oportuna, para ver, né, de que tê-los de acusar, para o pegar em alguma palavra. Então, infelizmente, há pessoas, né, que entram na nossa vida, com esse objetivo, de nos pegar em alguma coisa, em alguma palavra. Então, quanto mais a gente, como eu já disse, a gente não vai viver, ó, todo mundo está querendo me enganar, todo mundo está querendo, não, isso assim também não, aí a vida vira um inferno. Mas você, não, pera aí, a gente tem que estar, gente, avaliando tudo. Às vezes, a nossa avaliação, ou o nosso julgamento, a Bíblia fala, não julguei, sim, a Bíblia fala, julgamento, mas, aí você tem que estar observando tudo, você tem que estar observando, aquela pessoa está com os pensamentos estranhos, está com as falas estranhas, está com umas atitudes estranhas, e o que acontece se você se aproxima desse tipo de pessoa? O apóstolo Paulo disse, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está convivendo com pessoas que têm atitudes estranhas, contrárias até mesmo à palavra de Deus, corre o risco de você se contaminar com ela. Bom, fico por aqui. Deus te abençoe nesse domingo. Espero que esse vídeo daqui, de alguma forma, te traja um alerta, porque o meu objetivo aqui, através dos meus vídeos, é passar conhecimento, vou fazer 61 anos, e que você alcance a liberdade, não somente espiritual, mas também a liberdade da internet. Eu estou vendo aqui uma matéria sobre o chat GPT-4. Todos estão ficando, sabe, deslumbrados. E eu falei, isso tem caroço nesse angu, mas vai ficar para um outro vídeo. Eu te abençoe. Domingo abençoado para você e sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.